Música E acaba de chegar aqui na oficina uma caixa cheia de equipamentos da Bosch Então vamos ver o que chegou aqui para a gente matar essa curiosidade Nós temos aqui uma lixadeira, uma lixadeira vibratória, a famosa treme-treme Arquinho de serra, lâmina para arco de serra, lâmina para serra tico-tico Uma serra tico-tico GST650 e uma serra circular, uma GKS150 E já que a principal coisa que veio nessa caixa foram serras, hoje a gente vai falar sobre serras Uma pergunta muito recorrente no canal ou no nosso Instagram é Como eu faço para escolher uma serra? Que tipo de serra eu devo comprar? Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas e dar algumas dicas para você conseguir escolher a ferramenta certa Para o trabalho certo que você quer executar A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai escolher qualquer equipamento É qual é o tipo de trabalho que vamos executar Qual é o tipo de material que nós vamos cortar Basicamente todo tipo de equipamento você consegue utilizar para cortar MDF, madeira maciça, MDP, OSB, qualquer tipo de material A ideia é qual é a finalidade desse corte É um corte reto, é um corte livre, é um corte curvo São peças muito pequenas ou são peças muito grandes E quando você escolhe o equipamento correto você evita gastar dinheiro antecipadamente A minha primeira dica antes de mais nada, antes de você escolher qualquer equipamento é O que eu fabrico? O que eu quero fazer? Você precisa primeiro responder essa pergunta E depois você precisa se questionar Quanto eu tenho para investir no equipamento? Ou qual é a necessidade desse equipamento? Uma vez que você respondeu essas duas perguntas Agora você pode continuar vendo esse vídeo que você vai entender melhor sobre esses equipamentos E aí Bem, aqui eu tenho alguns tipos de serra Eu tenho uma Solmax da Dremel Tenho uma serra tico-tico Uma serra circular tradicional E uma serra circular de mergulho Aí você deve estar se perguntando Tá bom, já sei o nome de cada uma Mas afinal de contas, qual eu compro? Aqui vai um conselho básico Se você vai começar Comece com peças pequenas Peças pequenas que não precisem de precisão de corte Por que? Porque você precisa se adaptar A utilizar um equipamento de grande potência e de grande força Então comece pela serra tico-tico Aí você vai me perguntar Mas Joel, eu consigo fazer cortes retos, compridos com uma serra tico-tico? É, consegue O problema é que ela não é muito precisa Porque ela não foi feita para fazer cortes retos Ela foi feita para fazer cortes livres Ela tem uma lâmina Essa lâmina é apenas uma linha de corte E ela foi feita especialmente para fazer cortes curvos Dá sim para cortar reto Mas ela não é precisa Não vai ser aquele corte perfeito, incrível, maravilhoso E aí você deve estar se perguntando Por que eu aconselho a comprar uma serra tico-tico logo no começo? Porque ela é uma ferramenta que vai te ajudar a aprender a trabalhar com a serra Ela não é um equipamento muito potente E ela não vai te colocar em riscos desnecessários Então comece com ela Comece com peças pequenas Depois, quando você já tiver um pouquinho mais de prática Um pouquinho mais treinado Tanto com marcenaria como com fabricação de móveis Aí sim você parte para uma serra circular maior Podendo ser uma serra circular tradicional Mas uma outra questão muito comum É você quer começar mas não tem muito dinheiro para investir E quer comprar algo para fazer peças pequenas Você pode optar por uma Dremel Solmax Com um disquinho de corte para madeira Ela vai ser uma amiga perfeita para você fazer cortes retos em pequenas peças Dá para cortar MDF, dá para cortar com pensado, pinos Algumas madeiras até um pouquinho mais duras Então essa é uma opção legal para você ter na sua marcenaria Para você ter na sua casa Para você fazer peças pequenas Não vai querer fazer um móvel planejado inteiro com isso aqui Dá para fazer? Dá! Vai ficar bom? Mais ou menos! É o ideal? Longe disso! Mas aí você partiu para o segundo passo Que é eu preciso fabricar móveis maiores Cortar chapas inteiras, peças grandes Que serra eu posso comprar? Bem, se for portátil eu aconselho serras circulares Serra circular tradicional, que é essa daqui Ou a serra circular de mergulho, que é essa daqui Essas duas serras são basicamente iguais Mas o funcionamento é um pouco diferente Tanto a manual tradicional como a serra de mergulho Podem ser utilizadas em trilho A serra de mergulho eu aconselho utilizar ela apenas com trilho Ou seja, apenas o corte guiado E o que é o trilho? Nada mais é do que isso aqui Que custa quase tanto quanto a serra Vale a pena? Vale super a pena Principalmente se você tem um espaço muito pequeno Muito reduzido E precisa guardar o equipamento E de vez em quando você executa esse tipo de corte Por quê? Porque esse equipamento é caro Não dá para falar que é barato Ele é bem caro Mas eu posso te garantir uma coisa Vale cada centavo Mas você tem que utilizar o equipamento Se você for gastar dinheiro num equipamento como esse Para simplesmente deixar ele encostado Nem compre Mas é um equipamento muito, muito, muito versátil Já a serra circular tradicional Ele é um equipamento que requer um pouco mais de cuidado E atenção na sua utilização Por quê? Você pode também utilizar uma guia Dá para fazer uma guia de madeira para ela E fazer todos os cortes guiados Isso te dará uma precisão incrível E você fará cortes fenomenais com esse tipo de equipamento Mas ele é um equipamento que foi basicamente pensado Para fazer corte livre Ou seja, corte reto mais apenas segurando o equipamento E aí você deve estar se perguntando Ok, mas qual das duas eu compro? Bem, vai depender do seu bolso Este equipamento você vai encontrar aí A partir dos seus R$ 1.400 a R$ 1.800 Então é algo bem caro Que você precisa ter muito controle na hora de comprar Já a serra circular tradicional É um equipamento que requer um pouco mais de atenção E de cuidado no seu manuseio Entretanto, se você fabricar uma guia para ela Que é super tranquilo de ser fabricado Aliás, se vocês quiserem que eu ensino Só deixar nos comentários aqui embaixo, tá? Mas se você utilizar ela com uma guia de madeira Que é bem simples e bem fácil de fazer Você vai conseguir fazer cortes incríveis Precisos e com muita segurança Mas mais importante do que o equipamento Que você vai comprar É o disco que vem nele Ou o disco que você irá comprar Por quê? Porque normalmente nas serras tradicionais Costuma vir o disco para corte bruto Para corte de madeira bruta Esse tipo de disco Não é um disco que você vai utilizar Para corte em acabamento Por quê? Porque ele vai lascar todo o MDF Ou vai soltar muita farpa Num painel de madeira Alguma coisa assim Você provavelmente irá precisar comprar Discos assim Que são discos para corte misto Ou discos para painéis com acabamento Esses discos são bem mais caros Do que o disco tradicional Possuem muito mais dentes No geral acima de 48 dentes Para discos pequenos De 7 polegadas Para discos maiores Já estou falando de 60 dentes Num disquinho E isso daqui é o mais importante Numa serra O mais importante é o tipo de disco A qualidade do disco Porque isso vai te conferir Um bom corte E também vários fatores de segurança E a mesma coisa acontece Para lâminas tico-tico A gente tem as lâminas do tipo rápido Que são para cortar madeiras comuns E as lâminas do tipo acabamento Que servem para cortar painéis Como o MDF revestido Que possuem já um acabamento E você precisa fazer um corte lisinho Sem lascar o MDF Então vamos recapitular todas as dicas Para que você tenha certeza Daquilo que você está fazendo Você vai cortar peças muito pequenininhas Está começando agora Ainda não sabe ao certo o que você vai fazer Invista pouco dinheiro E compre uma serra tico-tico Compre uma serra tico-tico De boa qualidade Combinado? Você já tem alguma experiência Está começando a fabricar Alguns pequenos objetos Alguns móveis E está sentindo falta De fazer cortes maiores Como por exemplo Cortar uma chapa de compensado Fazer um corte mais reto Para utilizar o MDF revestido Compre uma serra circular manual E um disco de qualidade Porque assim você vai conseguir Fazer cortes retos Vai conseguir fazer guias e gabaritos Para você conseguir efetuar Os mais diversos cortes E com certeza você vai conseguir Fabricar muita coisa Apenas com uma serra circular manual Agora se você tiver Uma graninha sobrando Quiser comprar um equipamento Que te permita fazer Móveis planejados Como esses aqui de trás E coisa e tal Já vai uma dica matadora Compre uma serra de mergulho Com guia Por quê? Porque além de você conseguir Trabalhar num espaço Muito reduzido Muito pequeno Ela é extremamente portátil Você pode sim levar Para fora de casa Levar para uma obra sem dor de cabeça nenhuma E ela vai te conferir Muita precisão nos cortes Eu nunca vou te aconselhar A comprar um equipamento caro Se você tem pouco uso para ele Porque não é viável Você precisa ter uso Para valer o investimento Que você está fazendo Então é isso Eu espero que eu tenha esclarecido Algumas dúvidas Respondido a algumas perguntas Que me fazem com muita frequência Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Deixa aquele joinha bacana para a gente Está com mais alguma dúvida Quer mais algum vídeo Mais específico? Comentário aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Até mais